Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa não é uma videoaula, é um convite mais que especial de última hora da AX4B para você que é usuário do Autodesk Inventor na parte de tubulação. Hoje às 17 horas, horário de Brasília, vai acontecer uma palestra sobre Tube & Pipe Inventor para tubulações industriais. Quem vai estar ministrando essa palestra vai ser a Tainara Martins, especialista da Autodesk na AX4B e pelo Natan Galindo, que é engenheiro na AX4B. Onde estará o link? O link estará na descrição desse vídeo. Uma vez que você abre o link, você vai ser direcionado para essa página de inscrição, onde você vai preencher esses dados, então corre lá, faça sua inscrição hoje às 17 horas, horário de Brasília, uma super palestra fornecida pela AX4B, sua parceira oficial Autodesk. Beleza pessoal? Então é isso aí. Quero deixar meu forte abraço, muito obrigado e como sempre, fui!